O programa anuncia o Fato em Foco. Eles são considerados verdadeiros heróis pelas crianças no Brasil e têm a maior credibilidade perante a população. Eu estou falando dos Corpos de Bombeiros, que comemora o seu dia. Foi realizada uma comemoração com a presença de autoridade. Houve promoções de oficiais e formações de cursos, como esse que vocês estão assistindo agora. Eu conversei com o Bombeiro e eles falaram a importância de ser bombeiro, por que escolheram ser bombeiro. Foram promovidos 76 oficiais em todo o estado de Mato Grosso. Ser bombeiro é uma missão que a gente recebe, né? Colocar a nossa vida para poder salvar o cidadão que está em perigo. Ser bombeiro é muito mais que uma profissão, né? Para a gente, é um sacerdócio mesmo. A gente, até por isso a gente busca se qualificar cada vez mais através dos cursos de especialização. Já o comandante da instituição falou desse dia especial para a corporação. O Corpo de Bombeiros representa aqueles homens e mulheres abnegados que se preocupam mais com o próximo do que com a si mesmo. É um trabalho altruísta, de trabalho de atendimento ao público, sem querer a recompensa do reconhecimento. Esse é o trabalho diário dos militares no Corpo de Bombeiros em todo o estado de Mato Grosso. O secretário de Segurança falou dos investimentos feitos na instituição Bombeiros no governo Pedro Taques. O governo do estado tem investido pesadamente no Corpo de Bombeiros a pensar que em 10 anos só foram incorporados 75 bombeiros militares. E na gestão do governador Pedro Taques, em um pouco mais de dois anos e meio, nós já temos 450 profissionais. Nós compramos capacete Galé para uma quantidade bem... não na totalidade ainda, mas quase 500 capacetes Galé, porque o capacete Galé representa para o bombeiro militar o que o colite balístico representa para o policial militar e policial civil. Nós perdemos profissionais pela ausência de equipamentos desse tipo. Então o governo do estado tem investido, compramos 15 autobombas TAM e conseguimos mais dois pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós estamos comprando unidades de resgate, existe um processo em andamento. A finalidade do governo do estado é expandir o bombeiro militar a regiões de Mato Grosso que não têm o atendimento do bombeiro. Nós temos regiões ainda em Mato Grosso que estão distantes a 500 quilômetros do posto mais próximo do Corpo de Bombeiros. Nós vamos expandir a região do Araguaia, Norte, Médio Norte para que todo o Mato Grosso tenha próximo a ele o Corpo de Bombeiros que faz um papel imprescindível dentro da sociedade e dentro do sistema de segurança pública. Mato Grosso que é preciso de chuvas. Tchau, tchau.